Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe dois quadrinhos do continente africano Ligeira Margor e O Chamado de Mipoe Duas revistas publicadas pela Editora Script Que é uma nova linha editorial que eles estão trazendo Tem pelo menos mais duas revistas que eu sei dessa linha E a ideia é tentar trazer essas outras produções Conhecer outros cenários de produção de quadrinhos Aqui a influência desses dois O primeiro é da Costa do Marfim E o segundo de Camarões E eles têm mais relação com a colonização Ou a invasão francesa Então são quadrinhos de língua francesa originalmente Foram publicadas tanto no país de origem Provavelmente quanto na Europa Inclusive O Chamado de Mipoe A roteirista Ela é a francesa É Blanche Lancesaire Com a arte do Martine Angola E é o Martine Angola que faz Digamos que ele trabalha junto no roteiro A Lancesaire não fez sozinho o roteiro Muito, na verdade, do que tem nessa história Vem do Nigola Mas enfim, vamos começar então por ele O Chamado de Mipoe Ele foi vendido Erroneamente, acho, pela Script Como uma história de horror Embora beba de alguns elementos Mais gráficos, como essa capa Aqui é uma representação do próprio Mipoe Que é uma entidade Desses mitos De uma religião Da tradição Bamileque De Camarões E que, bem Basicamente ele faz a transição Ou faz o encontro Do mundo Do submundo Do mundo dos mortos Com o mundo dos vivos E aqui a gente vai ver Essa entidade Tentando entrar em contato Com um professor de física O professor Jacques Mechagan Ele estuda na Suíça Na verdade ele já é um professor Doutor Tem suas linhas de pesquisa Mas a origem dele Era de ser um dos líderes O pai dele Era um dos líderes Dessa linhagem Dos Bamileque Que faz Corresponde a uns 25% Da população de Camarões Todos esses dados Mais específicos Eu estou pegando Da revista Que tem alguns textos Que vão dar Um panorama Sobre o que que é Como faz Uma contextualização Interessante De uma cultura Que, bem É mais uma Daquelas culturas Que infelizmente A gente conhece Muito pouco Por causa da nossa Influência Essencialmente Estadunidense Mas também Europeia Que não permite Que outras produções Acabem chegando No Brasil Enfim A editora Script Trazendo esses dois quadrinhos Faz um pouco Desse papel E como eu disse Eu acho Que é uma escolha errônea Falar que é uma história De horror Vender como uma história De horror Porque ela funciona Mais como um drama Familiar Ela funciona Como um drama Desse Desse professor Que tem sua origem Em Camarões Trabalha na Suíça E Vive Num eterno Conflito Entre o colonizador Esse invasor europeu Que basicamente Destruiu Todo o continente africano Em Camarões Específico Na sua própria população Essa influência Perniciosa Enquanto ele teve Que ir pra lá Pra Poder Suprir a família E Ele Alçou Alguns Passos Alguns degraus Se transformando Numa personagem Numa personalidade Numa pessoa importante No meio acadêmico Em especial Da física Então existe Esse embate Entre O papel dele Pra família E o papel dele Pra sociedade Ancestral E pra sociedade Atual Quem que ele está Onde que ele se insere Nesse meio Nesse meio Do caminho É bem É bem interessante Esses conflitos Porque Dá pra perceber Durante Durante os diálogos E algumas pessoas Algumas Interferências De outras pessoas Que ele acaba Entrando em contato Tanto no passado Quanto no futuro Que ele sofreu E ainda sofre Com xenofobia Com racismo Com inveja Inclusive Dos seus pares Dos seus pares Mais jovens Que não aceitam Que ele seja Uma pessoa tão importante Nesse meio acadêmico E a busca Do reconhecimento A necessidade De trabalhar Milhões de vezes Mais Pra conseguir O mesmo reconhecimento Tá marcando A história Desse professor Do professor Jax E isso vai ser Um dos pontos Que vai evitar Ou vai Tornar Ainda mais difícil As decisões Que ele precisa fazer Ao longo da narrativa A parte de horror Que a gente tem aqui Eu acho que nem posso mostrar Pro vídeo não cair Por causa do Youtube Mas existem vários momentos Que além desses conflitos dramáticos Conflitos de ancestralidade E da vida contemporânea Que ele vive Alguns momentos mais gráficos Alguns encontros Que ele tem Com ou entidades Ou criaturas terrenas Que vão fazer ele Sofrer um ataque Bastante Bastante feio Bem Eu não vou entrar em detalhes Eu quero fugir Na verdade Dos Dos detalhes Do que a gente pode Do que vocês podem se surpreender Nessa história Mas como eu disse É mais um drama Sobre O peso dessa ancestralidade E qual que é o papel dele Pra fazer jus Aos seus ancestrais Do que necessariamente Um horror Talvez a gente possa encarar Como um horror social Mas nem isso É mais voltado pra um drama Com elementos Com estética Em alguns momentos De um filme de horror Que a gente poderia encontrar É interessante Interessante A história E principalmente Os elementos culturais Que eu definitivamente Desconhecia Bem Vamos lá Pra Ligeira Amargura Uma História do Chá Essa aqui O roteiro da Elanine E do Dijay São dois Dois autores Com arte de Kof Roger Nigueçã E bem Essa história Ela é pequenininha Ela tem Sessenta páginas E Foi o primeiro quadrinho Do continente africano Que a editora de script Tinha lançado E eu queria comprar Desde o início Mas depois eu fiquei Meio com o pé atrás Achei meio caro Pelo tamanho Pelo número de páginas E a gente não deve Contar necessariamente Número de páginas O valor de uma revista Pelo número de páginas E agora que eu tive contato Tive a oportunidade De comprar Num preço um pouco mais barato Que foi pela Amazon Não Foi pela própria script Que fez um saldão Pelo Pelo Catarse No qual eu comprei Essas duas revistas Eu pude ter uma Uma experiência muito legal De uma história Que é quase Um documentário É uma ideia De documentário Que mescla um pouco Com narrativas Com narrativas dramáticas Da personagem principal Que é essa garotinha Ao longo de sua vida A Dijua Ela nasce Na costa do Marfim Mas tem uma vida Que vai percorrer O mundo inteiro Aqui justamente Ela está saindo Da capital Da costa do Marfim Ela está se mudando A mãe dela Está se mudando E tem que levar Levar a garota Para onde ele for Obviamente Ela ainda tem Deve ter 10 anos Menos de 10 anos E nessa Nesse primeiro contato São três capítulos A gente vai ver A garota A mãe da garota Contando Um pouco da história Do chá E como o chá Essa bebida De infusão De folhas Ela tem ligação Com a história dela E com a Com a história da família E com a história Do mundo No ponto Onde a história do chá Ele se desenvolve Ele sai Toma o mundo A partir Principalmente do século 16 Vai a partir do século 16, 17 Saindo Da China em especial O chá Que a gente fala Nessa Nessa história Ele é uma bebida De infusão Todo mundo conhece O que é um chá Mas o chá Especificamente É uma bebida do chá Ou a planta do chá Ela se chama Camellia cinesis E ela tem várias cores Tem o chá preto Chá verde Chá azul Chá branco Isso depende muito De algum outro ingrediente Que é colocado junto Ou especialmente Do nível de oxidação Da folha Dessa camellia cinesis Outros tipos de chá Já existem Em outras culturas Que é Na verdade A infusão De folhas Então existe Uma certa divisão Entre as bebidas Por infusão E o chá Propriamente dito Que vem da China Que vem Dessa planta Camellia cinesis Então o que a gente Vai acompanhar É a história do chá Através de três capítulos Que se mesclam Com a história Da adjua Eu Sim, falei certo O nome dela Da adjua Ao longo da vida dela Nos anos Nos anos 50 Depois dos anos 80 Em 2019 E bem É uma história Bem interessante Porque o chá Por Nessa bebida Essas Essas folhas Eles A partir do momento Que foi descoberto Pelos portugueses Pelo ocidente No século XVI Ele começa A ser levado Como especiaria Para o ocidente Descoberto no oriente Pelos portugueses Ele foi Começou a ser levado Para o ocidente Como especiaria E isso se transformou Numa das moedas Numa das principais riquezas Desses séculos XVII XVIII E XIX No século XX Principalmente Isso é difundido No mundo inteiro E temos Plantação dessas Camélia cinesis Em várias partes do mundo E é essa Trajetória Que a gente vai acompanhar Em momentos Bastante específicos E bastante interessantes Em especial Como que o chá Chegou nesse primeiro capítulo Como que o chá Chegou Como essa moeda de troca Na África Em especial Aqui Na própria Na cidade do Tanger Em 1684 Mas eu acho que Tem toda essa história Essa trajetória Que vai acompanhar Mas dois momentos São os mais impactantes A segunda parte Que se passa nos anos 80 Ela está na Serra Leoa E vai traçar um paralelo Entre os diamantes O tráfico de diamantes As milícias E o crime Que domina Essa região E o crime Dos ingleses Para implantar E para explorar O chá chinês Obrigando a disseminação Do ópio Como uma droga E que os próprios chineses Queriam proibir Eles coibiam A disseminação do ópio Mas que foi obrigada A força Pelos ingleses Para que esse ópio dominasse Essas casas de ópio Dominasse A China E isso permitisse Possibilitasse Que a própria Inglaterra Conseguisse dominar As plantações de chá E todo esse Esse comércio O domínio O domínio que a Inglaterra fez Sob a China Foi principalmente Através De causar O controle Através das drogas Da droga Do ópio O ópio Que já era utilizado Como planta medicinal Por várias culturas Mas que em excesso Acabou se transformando Numa droga Uma droga Que não ficou só na China Acabou tomando O mundo inteiro Mas O controle Dessa população Através do ópio Permitiu essa expansão Da exploração Das companhias Das índias orientais Que na verdade É um braço particular Uma organização Não governamental Que dominava Os mares Nesses séculos 18 19 Vai Principalmente Então Existe esse paralelo Com as milícias E com a exploração Do diamante Na região Da Serra Leoa Nos anos 80 E esse foi um paralelo Bastante pesado Acho que foi uma das Foi um dos momentos Mais revoltantes Na história Não porque a história É mal feita Mas pelo que a história Revela Pelo que os autores Revelam É legal Assim A forma Como foi Trabalhado Depois a gente vai Para 2019 Já A personagem Já está bastante velhinha Ela vai para a China Fazer uma visita Ela está fazendo Turismo E aí Ela se depara Com uma cena Também bastante Revoltante Que é o sequestro De uma garotinha E a partir desse sequestro Ela se envolve E aí Ela conhece Acaba conhecendo A garota Salva a garota Acaba conhecendo A garota e a mãe E aí a gente tem Um pouco mais Da história do chá E como que esse chá Era importante Para a cultura Para a cultura chinesa mesmo Até uma forma De preparo E todo um Preparo Quase ritual Dessa Dessa bebida Dessa bebida De infusão Bem legal Sabe É uma ideia Muito Como eu disse Documental Que a gente tem Nesse quadrinho Eu acho que Os desenhos Eles são De certa forma Simples Mas eles Correspondem Muito bem A necessidade Da história A necessidade Mais uma vez Documental Que os autores Queriam passar Gostei bastante Ele ainda tem Um complemento De vários textos Que desenvolvem A história Do chá Não só Na China E no continente Africano Os países do continente Africano Mas fala um pouco Do Brasil E fala um pouco De outros locais Tem um glossário No final E os estudos iniciais De como seriam Desenhos Os enquadramentos Bem Bem completa A revista Olha só É muito É muito texto Complementar Que vão Dar Uma substância Ainda maior Para essa Para essa pesquisa Para essa História Que eles estão traçando Inclusive Aqui nesse Pós-fácil Ele foi escrito Pelo Márcio dos Santos Rodrigues Que é um historiador Editor, tradutor Pesquisador de quadrinhos Que é um dos editores Da Editora Script Que trabalha justamente Com essa linha De quadrinhos Do continente Africano Ele mostra um pouco De como foi O passo a passo De entrar em contato Com essas pessoas Com os autores Como que foi Para trazer para o Brasil E isso faz parte Até da história Documental Dessa revista Enfim Ligeiro Amargor Muito legal O Chamado de Mipoê Também é bem interessante Histórias Bem diferentes Mas que vão Desenvolver mais Dessa cultura Ou de várias Dessas várias culturas Que a gente tem Muito pouco conhecimento Vocês leram Vocês leram Essas revistas Se leram Eu quero que vocês Comentem aqui Eu quero saber mais Sobre outros quadrinhos Do continente Africano Eu quero que venham Mais dessa produção São dois exemplares De quatro Que pelo menos Eu sei Que já vieram Para o Brasil Também quero ir Atrás desses outros E enfim A gente Converte os comentários Enquanto isso Me siga no Instagram Arroba O Presto Guard Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast Um dia O meu agente Quase sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas São episódios De certa forma Atemporais Com várias recomendações Então procure o Spotify Procure no Courage Que vocês vão Se divertir São episódios bem divertidos E o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Essas duas revistas A Script Ela tem Todo o catálogo dela Está na Amazon Então dá para comprar por lá Sempre tem valores Promocionais E em geral O frete grátis Então ajuda bastante Porém De tempos em tempos Eles também fazem Esses catarses Que fazem Um apanhadão De revistas Que eles já lançaram E acaba saindo até Mais barato Eu consegui comprar Numa dessas E valeu bastante a pena Enfim Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos